O povo preto voou na mata, ele voou e posou na pedreira O povo preto voou na mata, ele voou e posou na pedreira Aonde os eixos se reúnem, mas lá vem do tipo da caveira Aonde os eixos se reúnem, mas lá vem do tipo da caveira O povo preto voou na mata, ele voou e posou na pedreira Aonde os eixos se reúnem, mas lá vem do tipo da caveira Aonde os eixos se reúnem, mas lá vem do tipo da caveira Aonde os eixos se reúnem, mas lá vem do tipo da caveira Aonde os fechos se reúne, mas lá vem o de cada caminha